Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do ADM.co, que está na sua terceira temporada. Aqui no ADM.co, eu entrevisto administradores e administradoras registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração sobre a experiência de ocupar o cargo de maior hierarquia numa empresa. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar um administrador que está à frente de um time de futebol que tem a sua gestão considerada impecável. Eu tenho o prazer de trazer o administrador, de receber o administrador, Marcelo Paes. Tudo bem, Marcelo? Ele que é presidente do Fortaleza Esporte Clube. Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês, ser nomeado como administrador, que é uma função que eu adoro, uma função que eu escolhi, um curso que eu escolhi na universidade, um curso de desempenhar da melhor forma possível. E estar falando para o administrador, isso é uma alegria, uma honra, feliz por ter sido convidado. E as coisas são aqui para que a gente possa bater esse papo, falar sobre gestão, contribuir de alguma maneira. Muito obrigada, gente, que agradece você estar tendo um tempinho para falar conosco. Eu imagino que seja uma correria a sua agenda. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de saber como a ciência da administração é usada por você na sua gestão. A gente vê que o Fortaleza teve uma gestão que se modificou de 2021 para cá, passou por alguns momentos, conseguiu vaga na Libertadores, conseguiu quarto lugar no Brasileirão. E vocês estão aí mostrando que dá sim para se fazer uma gestão esportiva de qualidade. Como é que vocês fazem uso da administração? Sobre a agenda que vocês citam no início da pergunta, curioso, eu estou gravando aqui da Venezuela. Estou em Mérida, na Venezuela. A gente vai ter um jogo aqui do Fortaleza, esse cenário aqui diferente, bonito. E posso dizer que a gente vem trabalhando a gestão, a ciência da administração no Fortaleza, desde o final de 2017, quando assumimos o clube. E a gente procura botar super em prática tudo o que a gente vivencia como administrador. É gestão de pessoas, cuidado com os recursos, inovação, estratégia, resiliência, envolvimento da equipe como um todo. Então, são práticas que funcionam para qualquer empresa, mas funcionam também no futebol, que é uma atividade diferente, que é uma atividade que é muito pública. Tudo que a gente faz no futebol tem muita visibilidade para o que é bom e para o que não é bom. Nós somos julgados e avaliados a cada quarto e domingo, dependendo do resultado do time em campo. Mas a gente busca, com frieza, com resiliência, com a técnica administrativa, buscar implementar o que a ciência da administração nos ensinou, o que a ciência da administração prega aí no mundo inteiro. Então, esses requisitos a gente coloca em prática, mesmo na atividade diferente, na atividade que tem um ambiente instável, um ambiente às vezes caótico, uma pressão muito grande por resultados. Os resultados passados não te garantem o próximo resultado. As avaliações são muito ao sabor das emoções e dos resultados em campo. É diferente de uma empresa que vai se avaliar ao fim de três meses, um trimestre, quando publica um balanço. Não, no futebol é diferente. Mas as técnicas são as mesmas, gestão de pessoas, processos, planejamento estratégico, metas e objetivos, equilíbrio financeiro, planejamento futuro, parcerias. Tudo isso a gente coloca em prática no dia a dia do mundo. Muito bom, Marcelo. Eu imagino também que o emocional de um presidente de um time de futebol seja uma montanha russa, né? Como você mesmo falou, sempre está em lugares diferentes. Às vezes o time passa por um momento positivo, às vezes passa por um momento negativo. Eu gostaria de saber como é que você consegue driblar esses momentos difíceis, consegue fortalecer o seu emocional, que eu acho que é uma habilidade muito importante na sua posição. Olha, para o gestor esportivo, no futebol, ainda mais, é uma habilidade vital. Você ter o equilíbrio emocional, para poder lidar com as tomadas de decisões, com os momentos de instabilidade. É sim uma montanha russa. Futebol, em um mês, tudo muda. Você está bem ali, ganhando, perde dois, três jogos, já não serve mais. Você está no caminho, de repente sai um jogador, já muda um formato. Não é o nosso caso aqui, mas quando há uma mudança de treinador também, mudam as coisas. Então, futebol é algo que a gente tem que estar com o emocional muito preparado. E, primeiro, eu tenho a plena consciência de que os momentos vão sempre passar, tanto os positivos como os negativos. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Nem muita euforia nas vitórias, nem muita tristeza nas derrotas. É fundamental isso. Procuro muito apoio familiar, ter um refúgio realmente na família, nos filhos. Procuro, nos momentos de folga, estar em lazer com a família, tentando me desligar um pouco, brincar com as crianças, descontrair, para não estar o tempo todo inserido na pressão, com o resultado que faz parte já do dia a dia normal do trabalho. Eu acho que ter pessoas ao lado, a nível profissional, que jogam junto de verdade, que sonham junto, que se abraçam na hora da dificuldade, que estão junto na hora da alegria, que fazem o ambiente fluir. Você ter ao lado só gente que faz o ambiente fluir, gente positiva, gente que tem os seus valores, também ajuda muito nessas horas de dificuldade a gente manter esse equilíbrio. Porque, como eu falei na pergunta anterior, o futebol é uma atividade extremamente pública. O Fortaleza é um clube de massa, tem dois milhões de torcedores. Então, a pressão é muito grande. E vem de todos os lados. Vem da rede social, vem do seu WhatsApp, vem do seu telefone, vem na rua. Vem da questão institucional do clube. Então, o equilíbrio emocional é fundamental para que as decisões que foram planejadas não mudem ao sabor dos resultados. Agora, vamos falar sobre os números do Fortaleza. A gente, com certeza, não imagina a quantidade de pessoa que está por trás de um time de futebol. A gente fica ali sempre pensando no próprio time, nos reservas, na equipe técnica, mas tem todo um exército por trás. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas que estão por trás do Fortaleza Esporte Clube? Porque eu imagino que os números sejam impressionantes. Olha, o futebol é uma grande empresa. O Fortaleza é uma grande empresa. O Fortaleza é uma empresa que faturou, no ano passado, 267 milhões de reais. Então, é uma empresa de um porte significativo. Isso demanda, logicamente, pessoas. A gente sabe que o que aparece no futebol, muitas vezes, são jogadores, comissão técnico, treinador, presidente também, de certa forma. Mas tem um grupo de gente ali, eu posso setorizar aqui. Por exemplo, no departamento de futebol, tem muitas pessoas que não são vistas, né? Na área de fisiologia, na área de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, análise de desempenho, preparador de goleiro. Tem uma série de profissionais ali, de apoio ao futebol, massagista, roupeiro, mordomo, o pessoal da logística, o pessoal que cuida do campo. São pessoas muito importantes dentro desse grenado. Tudo isso tem que funcionar muito bem. Aí você vai para uma área de apoio, uma equipe de marketing do Fortaleza, de mais de 20 pessoas. E quase todo esse trabalho do marketing vai para o futebol. Aí você vai para uma área mais administrativa. Tem recursos humanos, tem psicologia, tem financeiro, tem contábil, tem patrimônio, tem serviços gerais, tem manutenção, tem logística. Aí você vai para a categoria de base. Lá já é um outro mundo, que também tem os seus treinadores, as suas comissões técnicas, os seus auxiliares, auxiliares, a sua estrutura própria, que é um espaço na cidade de Maracanau, próximo à Fortaleza, que a gente lida ali com mais de 200 atletas das diversas idades, com futebol feminino, com pessoal de administração desse espaço também, de gestão, de limpeza, de conservação. Então, tudo isso são pessoas que trabalham e que eu tento, de alguma forma, a gente tenta, com a diretoria, colocar na cabeça deles o seguinte, qual é o seu trabalho? É fazer o Fortaleza ganhar jogos. Cada profissional que está no Fortaleza, ele tem que entender que o objetivo dele é fazer o Fortaleza ganhar jogos. Não é necessariamente abrir o portão, ou preparar a comida, ou preparar um relatório, é pensar no todo, que é o que faz a nossa milenagem girar positivamente. Então, muito além do que se vê em campo, do que se vê na televisão, tem um grupo grande de pessoas que vestem essa camisa, que fazem a engrenagem girar, e nas mais diversas áreas, e que tem que se sentir muito parte desse tipo. Muito bom, Marcelo. Bom, agora uma curiosidade sobre a arrecadação. Você acabou de nos dizer que, ano passado, faturaram mais de 200 milhões de reais, não é isso? Como é que vocês dividem essa arrecadação? Eu sei que tem o patrocínio, tem direitos autorais, de transmissão. Como é que é dividida essa arrecadação de vocês em porcentagem? Olha, eu não vou conseguir te cravar agora todas as porcentagens, mas vou te dizer as principais fontes de receita. Perfeito. A gente tem uma receita muito grande com direitos de transmissão. É a principal receita de praticamente todos os clubes nas principais ligas do mundo. Os direitos de transmissão, se eu não estiver equivocado, para o Fortaleza, ano passado, foi em torno de 80, 85 milhões de reais. Aí a gente tem uma receita considerável também com sócio-torcedor, que é quem paga a mensalidade para ter acesso aos jogos em casa. Tivemos uma receita aproximada de 35 milhões de reais com sócio-torcedor. Ano passado, nós tivemos a receita das lojas do clube, que foi de aproximadamente 30 milhões de reais de faturamento com as lojas do clube. Aí se tem receita de bilheteria, que, se não me engano, foi em torno de 20 milhões de reais. Se tem receita com vendas de jogadores, se tem receita com licenciamento de marca. Essas são as principais receitas que orbitam no clube. Receitas com premiações, de acordo com a performance esportiva que o clube alcança em algumas competições. Em algumas competições que premiam bem melhor, como a Copa do Brasil, como a Copa Libertadores, que nós jogamos ano passado. O próprio Campeonato Brasileiro tem uma premiação ao final, de acordo com a colocação. Então, são essas diversas receitas que fazem um funcionamento maior da equipe. Existem outras receitas menores, que não somam tanto dentro desse todo, que eu citei aqui, realmente são as mais impactantes. E o fluxo dessa receita não é linear. Tem períodos que a gente recebe muito dinheiro e tem períodos que a gente fica sem receber muito dinheiro. Então, a gente tem que ter um equilíbrio financeiro muito bom, para não deixar faltar aqui, quando está sobrando, segura, para ter a programação mensal, porque os custos, as despesas, são diárias, não são nem mensais, são diárias. Então, a gente tem que saber organizar esse fluxo financeiro para ter sempre as obrigações em dia. Bom, assim como outros times aqui do Brasil e também times internacionais, o Fortaleza também está fazendo uso do Funtoken, né? Vocês têm um Funtoken, que é o FFT Funtoken. Gostaria de saber como é que vocês receberam, né, essa inovação, o futebol, que é um esporte tão tradicional, também aderindo às criptomoedas, às NFTs. Como é que vocês aderiram a isso? Olha, eu acho que o futebol, ele lida, primeiro, é entretenimento, né? A gente tem que entender que o futebol é entretenimento. A gente que faz o futebol é um trabalho, é uma vocação, é uma profissão, é uma obrigação, é uma série de situações para se entregar um resultado. Mas para quem está do outro lado, para o torcedor que consome esse produto, é entretenimento, ele quer sentar e assistir um bom jogo. Um grande desafio é o que a gente faz entre um jogo e outro, porque os jogos já são atrativos naturais. O que se faz entre um jogo e outro? Como é que você monetiza entre um jogo e outro? Então, surgem possibilidades. Essas situações que você citou, de GNST, é uma possibilidade que vem surgindo, é algo novo, é algo que ainda não nos trouxe uma receita significativa, mas o clube tem que testar, o clube tem que buscar achar o caminho, o clube tem que estar atento ao que surge de novo, logicamente colocando a energia necessária de acordo com o retorno que aquilo pode dar. Não adianta a gente empreender uma grande energia em algo que vai dar um pouco de retorno. Isso é técnica administrativa também, de fazer as escolhas corretas do que vai dar retorno para a empresa, no caso do clube. Então, a gente está sempre atento ao que surge de novo, não só no Brasil, às vezes fora do Brasil, tenta trazer para a realidade local, mas sempre com cuidado e com avaliação de ver o que vai dar um resultado maior ou menor. Muito bacana. Na sua opinião, Marcelo, qual é a tendência para a gestão esportiva, aqui para os times brasileiros em especial? O que é que você acha que está amadurecendo, que é algo que a gente pode esperar daqui para alguns anos, dentro dessa gestão esportiva? Eu acho que o principal é a profissionalização. Os clubes de futebol, durante muito tempo, eles foram geridos de uma forma não tão profissional. o modelo de gestão de clubes no Brasil, o modelo associativo, em que os clubes são associações, sem fins lucrativos, que tem todo aquele processo que o Fortaleza é assim, no seu âmbito estrutural, ele causou um caminho que muitos clubes não tinham essa profissionalização necessária. Por exemplo, o Fortaleza é um dos pouquíssimos clubes no Brasil que remuneram os seus dirigentes. Eu sou remunerado. Eu trabalho 100% do meu tempo para o Fortaleza. Muitos presidentes de grandes clubes aqui no Brasil não são remunerados. Não são. Eles têm a sua profissão, a sua formação e dedicam parte do seu tempo ao clube. Eu não acho que esse seja o melhor caminho. Também não vou dizer que é errado. Cada um tem a sua forma. Mas eu entendo que uma atividade que você trabalha com paixões e milhões tem que ser muito profissional. Então, eu acordo, passo o dia e estou pensando nas ações profissionais do Fortaleza. Então, eu acho que um grande caminho é esse. As SAFs que já estão nascendo no Brasil, que é a sigla SAF é Sociedade Anônima do Futebol, que é, entre aspas, o clube empresa, essas sim já caminham para uma gestão bem mais profissional, com executivos contratados, remunerados, com remuneração variável. Então, esse passo da SAFs é uma tendência. Agora a gente vai falar sobre um assunto, Marcelo, que é um pouco de tabu entre a maior parte das empresas, que é a questão da sucessão. Só que no futebol é diferente. No futebol é um assunto debatido, a mídia adora falar sobre a renovação. Para você, como é que é essa questão da sucessão? Como é que você se preparou para assumir a presidência? E como é que você pensa daqui para frente? É como eu falei anteriormente, o futebol é uma atividade muito pública. E essa questão da sucessão é algo peculiar dessa atividade pública. As pessoas estão preocupadas quando vai acabar um mandato, quem vai assumir, será que vai dar constituidade, principalmente em algum clube, que o trabalho seja considerado bem feito. As pessoas, poxa, está legal, aí vai mudar, será que vai dar certo? Eu tenho por base que um grande papel de um líder, ou talvez o maior papel de um líder, é formar novos líderes. Isso é fundamental em qualquer atividade, por menor que seja ou maior. Só cresce se tiver novos líderes. Então, eu acho que dentro do Fortaleza tem muitas pessoas competentes e qualificadas para dar segmento ao trabalho no momento em que a gente encerrar. Tem muita gente hoje, não é só um, não é só dois, mas tem uns quatro que têm um perfil, e tem, sobretudo, os valores. Os valores são fundamentais. É a mesma linha de direção, é a mesma linha de trabalho, sabendo que na hora que muda a cabeça não adianta achar que vai vir um fulano e ele vai fazer igual ao anterior. Pode fazer muito próximo, até melhor, de preferência que seja melhor, mas não necessariamente igual. Isso é normal, é aceitável. Então, o nosso papel aqui é realmente ajudar a fomentar essas novas lideranças para que possam assumir o clube em breve, dar continuidade ao trabalho, de preferência, melhorar. A gente tem que entregar o clube, digamos assim, bem melhor do que o que recebemos. E o processo para que eu pudesse chegar à presidência, eu acho que foi um processo gradativo. Eu comecei no clube como diretor de futebol, depois virei vice-presidente, depois virei presidente. Então, passei ali praticamente três anos entendendo todo o funcionamento da engrenagem do clube, dos seus poderes constituídos, porque um clube de futebol que tem quatro poderes constituídos, é uma diretoria executiva da qual sou presidente, conselho deliberativo, conselho de ética, conselho fiscal, e aí você tem que entender que tem todos outros poderes ali que orbitam, torcida, torcida organizada, ex-presidentes, federação, CBF, uma série de coisas. Então, eu fui aprendendo, mas logicamente uma coisa que eu digo também, ninguém está 100% preparado para um novo cargo. As pessoas têm o perfil do novo cargo. o preparo você tem mesmo quando está dentro. Aí você vai vivenciando as situações, você vai se preparando e se sentindo realmente cada vez mais pronto. Mas as pessoas têm um perfil, o cara tem todo o perfil para ser o próximo presidente, ou o próximo diretor, ou o próximo executivo, dentro do cargo que a pessoa vai aprendendo e realizando o seu trabalho. Agora, Marcelo, eu gostaria de saber uma coisa que eu imagino que seja até uma curiosidade para quem está nos assistindo. Fortaleza é um dos poucos clubes que tem no próprio uniforme uma marca própria, que faz menção à data de fundação do time. Eu gostaria de saber como é que é isso, como é que é ter uma marca própria no uniforme e como é que fica o assédio das grandes marcas para poder patrocinar vocês. Como é que vocês lidam com isso? Olha, a marca própria ela veio justamente pela falta de assédio das grandes marcas. as grandes marcas elas procuram os maiores clubes do Brasil. O Fortaleza está, digamos assim, numa crescente, mas a gente sabe com muita humildade e senso crítico de que existem Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Vasco, clubes que têm uma marca nacional, que têm um apelo de imagem maior e essas grandes marcas procuram-se esses clubes com propostas mais vantajosas. Até diminuiu, nos últimos anos, as marcas já viram que não adianta também investir tanto assim, mas, logicamente, ainda tem um nível de investimento. E foi justamente nesse vácuo que a gente entendeu que criar a marca própria era muito melhor, era mais rentável, a gente tem um nível de controle muito maior do que a gente produz, a gente consegue lançar uma linha de produtos ao nosso sabor, à nossa vontade, ao que o nosso torcedor tem de expectativa, a margem de lucro é muito maior, a ponto de que eu posso falar disso um pouco depois, a gente, no último ano, vendeu o nosso varejo, a gente criou um varejo que saiu de uma loja para 14 lojas e depois arrendou, a palavra saiu até arrendou para um grupo que agora cuida do nosso varejo e nos dá uma remuneração mensal considerável. Então, ter a marca própria foi uma estratégia comercial de imagem, mas que nos trouxe inúmeros ganhos, inúmeros ganhos, coisa que as grandes marcas não nos trariam nem perto. Então, foi uma decisão corajosa, porque quando se faz a mudança, o torcedor, por vezes, rejeita, poxa, a marca tal é melhor, será que vai dar certo? Mas hoje, há um senso de pertencimento do torcedor com a marca Leão 1918. A gente percebe que a relação do Fortaleza com a sua torcida é muito íntima, há um entendimento muito significativo. como é que você vê a importância do apoio da torcida? A gente vê sempre manifestações dos mosaicos que a torcida faz nos estádios. Como é que vocês mantêm essa comunicação com o torcedor? A torcida é fundamental dentro de um processo de qualquer grande clube de massa no mundo. Mas, no caso do Fortaleza, ela tem algo a mais. O torcedor do Fortaleza tem uma contribuição direta muito grande nas receitas do clube. Como eu falei anteriormente para você, bilheteria, sócio-torcedor, lojas, que agora a gente arrendou, mas é uma compra direta do torcedor, é adesão à streaming que tem alguma participação do clube, como na Copa do Nordeste, por exemplo. Tudo isso o torcedor do Fortaleza participa, consumo no estádio, bares, estacionamentos, souvenirs, camisas. e outras situações que a gente possa oferecer, tanto é uma participação muito grande, é uma relação que nos ajuda muito, além do que se vê nas arquibancadas, que é aquela vibração, que é aquela energia, que são os mosaicos que são a marca da nossa torcida, que é estádio cheio, que é a festa que se faz, tudo isso ajuda o time a ganhar jogos, ajuda a atrair jogadores, ajuda a manter jogadores, porque os jogadores são competitivos, querem estar num ambiente que tenha energia, que tenha força, que tenha até um certo tipo de cobrança, e a cobrança no caso do Fortaleza é muito grande, a torcida tanto apoia muito como cobra muito, é muito passional, são os extremos, mas é uma relação que a gente trata com franqueza, com verdade, com transparência, com comunicação, sempre dizendo o que a gente está fazendo, seja de uma mudança no estacionamento, seja de uma mudança no arrendamento das lojas, seja de uma venda de um jogador, tendo a transparência que se tem de dizer os números do valor que entrou, quando vai entrar, então tudo isso é no objetivo de trazer credibilidade, de fazer o torcedor acreditar, estar junto, apoiar, colocar o seu dinheiro, colocar a sua energia, colocar a sua expectativa, e eu acho que a gente tem conseguido sim nos últimos anos fazer com que esse torcedor se sinta feliz, orgulhoso, de cada vez mais parte do grupo. Excelente, Marcelo. Agora eu gostaria de saber como é que começou a sua relação profissional com o Fortaleza, você disse que entrou no time como diretor, mas antes de ser diretor do Fortaleza, como é que você via a possibilidade de se tornar um gestor esportivo? A relação com o clube, não a profissional, mas com o clube ela começa na infância, porque antes de tudo eu sou um torcedor do Fortaleza, então eu vivenciei como torcedor, criança, garotinho, adolescente, já na fase adulta, de acompanhar, de torcer, de estar perto, de vibrar, de comprar camisa, de ir para o estádio, mas eu digo muito que essa função que eu exerço hoje ela é o encontro da minha vocação, que é ser gestor, essa é a minha vocação profissional, com a minha paixão, que é o Fortaleza, que é o futebol. Então é a junção desses dois pontos, a vocação com a paixão. Então eu sim tinha o desejo de ser dirigente do Fortaleza, na verdade antes eu queria ser jogador, eu queria ser jogador de futebol e joguei no Fortaleza na base, tanto no futsal como no campo. Tive esse prazer de jogar com a camisa do Fortaleza, na base, ele é garoto, adolescente. Como eu não virei jogador de futebol e a minha vocação é gestão, então eu tinha sim esse desejo de ser dirigente do Fortaleza e o caminho foi se abrindo, a gente foi se aproximando das pessoas corretas, se juntando e colaborando, porque eu acho que na vida primeiro você dá, depois você faz, você ajuda, você contribui, você mostra que é útil, é oração de São Francisco, é dando que se recebe, eu acredito muito nisso nas práticas da vida, então a gente se aproximou e depois a gente teve a oportunidade de entrar na gestão do clube. Bom, antes da gente partir para o finalzinho do nosso programa, eu gostaria de saber como é que você, Marcelo, define a sua liderança, na sua opinião, quais são as principais características da sua liderança? Olha, eu procuro ser um líder, primeiro, que empodera, eu gosto muito de escolher bem as pessoas que eu vou trabalhar, acredito que tenham essa habilidade de escolher a pessoa para aquela determinada função, eu acho que isso é fundamental, o processo de escolha e essa escolha ela requer conhecimento técnico, disponibilidade, lealdade e valores. Então, eu acho que formar equipe é muito importante, a partir de que forma equipe você empodera a equipe, então eu sou um líder que não gosto do microgerenciamento, não gosto de ficar, passou uma tarefa e aí, você já fez, como é que está? Não, eu entrego e quero o resultado, escolho bem, entrego e quero o resultado, claro que para chegar no resultado tem que ter as ferramentas corredas, planejamento estratégico, estrutura, apoio, mas eu gosto desse perfil, de não ser microgerenciador, sempre aberto ao diálogo, à escuta, não tenho dificuldade ali de ouvir, às vezes nem quem está longe, quanto mais quem está aberto, eu procuro ouvir até o torcedor mais comum que vem falar comigo no WhatsApp ou na rua, acho que isso é fundamental porque ele é o nosso cliente, para ele que nós trabalhamos, então ter uma escuta ativa é importante, se fazer presente é muito importante, se comunicar é muito importante, fazer com que as pessoas entendam o que você quer fazer, o que você quer falar, quais são as intenções do clube, as intenções da gestão, então eu acho que essas características me definem na liderança, estar presente, gerir pelo exemplo, acho que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, então eu gosto de estar presente nos jogos, nos treinos, nas viagens, no estádio, no PC, não consigo estar presente no PC, a nossa sede, em Fortaleza, não consigo estar presente em tudo, às vezes queria estar um pouco mais presente na base, um pouco mais presente nos esportes amadores, mas a gente acompanha de alguma maneira com os líderes, com os gestores de cada área, então acho que esse é um modelo de liderança, agora tem um ponto que eu quero destacar que eu acho talvez o mais importante, que é de trabalhar com pessoas melhores do que eu, e isso eu faço questão, de que as pessoas que estão ao meu lado sejam melhores do que eu, que o diretor de marketing seja muito melhor do que eu em marketing, diretor jurídico muito melhor do que eu na área jurídica, que o treinador de futebol entende muito mais do que eu de futebol, que o diretor financeiro sabe muito mais do que eu, então quando você tem pessoas competentes ao seu lado, o seu papel é fazer com que tudo isso se harmonize, tem pessoas competentes, leais, dedicadas, que sabem mais do que você naquela área, então aquele cara vai me trazer soluções, não vai me trazer problemas, e quando você tem pessoas melhores do que você, não é você que vai dizer o que a pessoa vai fazer, é ela que vai dizer o que você vai fazer, então na hora que eu tenho uma diretoria de patrimônio que entende muito mais de patrimônio do que eu, são eles que vão dizer, presidente, vamos fazer assim, tal, 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 digo ótimo, vamos nesse rumo, então corrija um pouquinho aqui, acho que pode ser assim, então esse item eu acho muito importante. Marcelo, já que você falou, dessa personalidade que você tem, de sempre compartilhar, de agregar, não só informações vindas de fora, mas também compartilhar o que você sabe com as pessoas, como é que fica na hora de tomar decisões importantíssimas para o time, por exemplo, na hora de escolher um novo técnico, eu imagino que essa seja uma das decisões mais importantes, ou pelo menos que tenha uma visibilidade que coloca sempre o time, né, nos meios de comunicação, nos jornais, por exemplo, conta para a gente como é que foi o processo de contratação do atual técnico do Fortaleza, o Rampablo. Existe uma fala na administração que fala que, que relata que o líder no fim é um solitário, né, que se escuta muito, mas no final a decisão é quase que sozinha, de muitos aspectos. Mas eu sou adepto da escuta, especificamente na escolha do Rampablo Voivoda, que é o nosso atual treinador, já está há mais de dois anos no clube, a gente fez um processo bem compartilhado, a gente tinha, a gente queria um perfil de profissional, identificamos nele o perfil, não era o nome que o futebol brasileiro conhecia naquele momento, então a gente identificou o perfil, para identificar o perfil a gente envolveu pessoas do departamento de futebol, para ver o modelo de jogo que ele tinha, se estava adequado com o que a gente imaginava para o clube, a partir dali fizemos meio que um processo de escuta com ele, de várias entrevistas por Zoom, mandando material dos jogadores, individual, mandando material de jogos da equipe, trocando ideia, alinhando pensamentos, aí se envolveu o departamento de futebol, diretor de futebol, executivo de futebol, presidência, até a tomada da decisão de que ele era o perfil que nós estávamos justamente procurando. Na escolha dele, foi um período em que a gente teve um pouco mais de tempo, que era entre uma competição e outra, então a gente teve um pouco mais de tempo para escolher, coisa que não é comum no futebol, a não ser no final do ano da temporada, mas quando se tem uma troca no meio do ano, não se tem esse tempo, o clube tem que tomar adesão muito rápida, é como se de trocar pneu com um carro andando. Então a gente fez um processo, identificamos o perfil, não era o número, era o perfil. A partir do perfil, chegamos, analisamos, entendemos que tinha um perfil, negociou, conversou, se viu que tinha alinhamento de valores e aí finalizou a contratação. Você já nos falou que gosta muito de estar com a família quando está descansando, tem alguma coisa especial que você gosta de fazer com a família quando você está descansando, está naquele momento de folga? Olha, eu adoro estar com meus filhos, beijando, abraçando, brincando, eu tenho filhos de idades diferentes, tenho um de 14 e um de um ano e quatro meses, mas eles se dão super bem, apesar da diferença de idade, então, para mim, estar em família com os filhos é a melhor coisa, passar um dia em casa com eles, assistindo televisão, brincando no chão, isso aí, para mim, é a melhor coisa. Claro que, às vezes, faz um passeio, vai num restaurante ou numa casa de praia, juntar a família, chamar meus irmãos, que também tem filhos, juntar todo mundo, para mim, isso é ouro. Você consegue se desconectar em algum momento? tem esse momento de folga? tem, tem, tem momentos que a gente tem que proporcionar essa folga, a gente tem que ter a sabedoria de proporcionar essa folga, mesmo, de repente, depois de um resultado ruim, mas é um dia, um domingo, o jogo foi no sábado, por exemplo, perdeu, vai jogar, aí domingo é folga, traz a família, conversa, conecta todo mundo, se desliga um pouco, areja a cabeça, então, isso é algo, assim, muito, muito importante, e é o que eu gosto de fazer viagem também, quando possível, né, viajar faz bem, viajar com a família faz muito bem, mas nem sempre é possível por vários fatores, então, estar em harmonia familiar em casa é algo que eu valorezo muito. Muito bacana, Marcelo, bom, gostaria de te pedir agora a dica de leitura, né, a gente hoje está falando sobre gestão esportiva, pode ser sobre esse assunto, como também pode ser um livro que não tenha nada a ver com essa área, mas que você tenha gostado muito, que você queira compartilhar com a gente. Vou citar aqui dois livros, tem um livro chamado A Bola Não Entra por Acaso, esse livro é do Ferran Soriano, que foi gestor do Barcelona no início da década de 2000, hoje ele está no Manchester City, tem um livro muito bom, que fala sobre gestão, mas relatando todo o processo de reestruturação, crescimento e vitória do Barcelona. Fala de gestão com futebol, então a bola não entra por acaso, e um livro que fala também sobre muita liderança é o Os Onze Anéis, que é do Phil Jackson, que é o treinador de basquete americano, que foi campeão 11 vezes da NBA, então ele fala do processo de formação de equipe, dos desafios, de lidar com egos, de se superar, de ganhar e tentar ganhar de novo, então deixo essas duas dicas aí que com certeza quem gosta de gestão vai adorar, e quem gosta de gestão e de esporte vai gostar mais ainda. Excelentes dicas, Marcelo, eu gostaria muitíssimo de te agradecer, você, como eu falei no início, está separando um momento na sua agenda para falar com a gente, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer falar para vocês, falar para os administradores do país inteiro, tenho muito orgulho de ser administrador, espero que o conteúdo aí tenha contribuído, que possa minimamente fazer bem, inspirar alguém. Inclusive, antes da gente encerrar, eu sei que você também é sócio de um empreendimento educacional, como é que você concilia a sua rotina no Fortaleza e também com esse lado empresarial? Bem, hoje eu estou afastado da gestão, da escola, foi uma opção de vida e pelo que eu acredito como a gente tem que gerir o Fortaleza, com dedicação exclusiva, full time, então eu continuo sócio do Darwin, da escola, mas não participo mais da tomada de decisões diárias. Meu irmão está lá, que também é administrador, que também tem uma formação nessa área, que falo que faz um excelente trabalho, meu irmão sávio, mas eu não estou mais no dia a dia na operação da empresa por questão de entender que o meu foco tinha que estar nesse momento no Fortaleza. Então a gente pode dizer que o Marcelo acredita que o futuro da gestão esportiva são gestores profissionais ocupando seus devidos postos, é isso? Acredito com toda certeza, com veemência de que esse é o caminho da boa gestão esportiva, grandes profissionais ocupando esses postos. Quem quiser continuar, Marcelo, te acompanhando depois do programa, onde é que te encontra nas redes sociais? Olha, eu tenho, eu uso muito o Instagram, né? Marcelo Paz, arroba Marcelo Paz, é a rede social que eu utilizo, Twitter eu não utilizo, Facebook eu acho que pouca gente, mas eu não utilizo mais, é a rede social que eu me encontro, onde eu compartilho o que eu penso, onde a gente tem uma comunicação mais concluída com as pessoas através do Instagram. Muito bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada e obrigada a vocês também, eu espero todos no próximo ADM.co. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON